Você já acordou às três horas da madrugada e sentiu uma sensação estranha, como se algo maligno estivesse por perto? Você sabia que esse horário é considerado a hora do diabo, o momento em que as forças das trevas têm mais poder sobre a Terra? Neste vídeo, vamos explorar o que acontece às três horas da madrugada e por que esta é a hora do diabo. Fique conosco e descubra os mistérios e os perigos da hora morta. Saudações, pessoal! Antes de começarmos com o vídeo, peço humildemente que se inscreva neste canal, se é novo por aqui, para que possa acompanhar os vídeos futuros. E deixe o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Prossigamos com o vídeo. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um assunto que desperta a curiosidade e o medo de muitas pessoas. A hora do diabo. Você já ouviu falar que às três horas da madrugada ocorrem fenômenos sobrenaturais, como aparições, possessões, maldições e até mesmo mortes? Será que isso é verdade ou apenas uma lenda urbana? De onde surgiu essa crença e o que a Bíblia e outras fontes dizem sobre ela? Vamos descobrir juntos neste vídeo. A hora do diabo é o período entre 3 e 359 horas da manhã, quando muitas pessoas relatam acordar e sentir angústia, medo, opressão, pesadelos, vultos, vozes e outras manifestações estranhas. Esse fenômeno é tão comum que vários filmes de terror, livros, séries e vídeos na internet exploram essa temática. Mas por que esse horário é tão assustador e o que ele tem a ver com o diabo? Existem várias teorias e explicações para isso. Mas vamos começar pela mais conhecida. A relação com a morte de Jesus Cristo. Segundo os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu às 15 horas da tarde, depois de sofrer por 6 horas na cruz. Veja o que está escrito em Marcos 15, 33. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Eloi, Eloi, Lamasa Bactane. Que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns interpretam que às 15 horas da tarde, Jesus entregou o seu Espírito ao Pai e venceu o pecado e a morte. Por isso, esse horário seria considerado sagrado e abençoado. Já às 3 horas da madrugada, seria o horário oposto. O momento em que o diabo e seus demônios zombam da morte de Cristo e tentam atacar os seus seguidores. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Outra teoria que explica a hora do diabo é a da influência dos portais dimensionais. Segundo alguns místicos e esotéricos, às 3 horas da madrugada, os portais que ligam o mundo material ao mundo espiritual se abrem, facilitando a comunicação e a interferência entre os dois planos. Isso significa que os espíritos, tanto bons quanto maus, podem se manifestar com mais intensidade e influenciar as pessoas, especialmente as mais sensíveis e vulneráveis. Alguns afirmam que esse horário é propício para a realização de rituais, orações, meditações e contatos com o além. Uma terceira teoria que tenta explicar a hora do diabo é a da fisiologia humana. De acordo com alguns estudos, o corpo humano tem um ciclo circadiano, que é o ritmo biológico de 24 horas, que regula as funções fisiológicas, como o sono, a temperatura, o metabolismo, o humor e o sistema imunológico. Esse ciclo é influenciado pela luz e pela escuridão e varia de pessoa para pessoa. No entanto, há um consenso de que entre 2 horas e 4 horas da manhã, o corpo humano entra em um estado de sono profundo, em que a temperatura cai, o batimento cardíaco diminui, a pressão arterial reduz e o sistema imunológico se fortalece. Nesse período, o corpo também libera o hormônio do crescimento, que é responsável pela regeneração celular e pelo rejuvenescimento. Como vimos, a hora do diabo é um tema que envolve muitas crenças, lendas, mitos e fatos. Não há uma resposta definitiva para o que acontece às 3 horas da madrugada e por que esta é a hora do diabo. Mas há várias possibilidades que podem ser consideradas. O importante é não se deixar levar pelo medo, pela superstição ou pela curiosidade, mas sim buscar a proteção e a orientação de Deus, que é maior do que qualquer mal. Lembre-se do que está escrito em Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo e que ele tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos. É importante que saiba que vamos lançar um vídeo que se relaciona com este. Por isso é necessário que esteja inscrito, para que possa receber a notificação quando ele sair. Desejamos que você e sua família sejam profundamente abençoados por Deus. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri